Partido pra cima do Maranguape, primeiro com Bechara e depois com Claudinho. Na volta, Dud perde o gol, mas é o time visitante que abre o placar. Aos 8 minutos, Adailton sofre falta perto da área. Leilson cobra e marca. Maranguape 1 a 0. O Fortaleza empata aos 21 minutos, Bechara cobra escanteio e Daniel Franco desvia para o fundo das redes. 1 a 1. Mas se enganou quem pensava que seria o início de uma reação tricolor. Aos 38 minutos, Bechara sofre pênalti. Adailton cobra e coloca novamente o Maranguape em vantagem. 2 a 1. No final do primeiro tempo, o árbitro Marcos Brasil marca outro pênalti para o Maranguape. Bechara bate e faz o terceiro do Gavião. Começa o segundo tempo e o técnico Ferdinando Teixeira coloca Darcy e Clodoaldo no jogo. E é o Capetinha que começa uma impressionante reação tricolor. 3 a 2. 4 minutos depois, Reginaldo cruza e Simval, de cabeça, empata a partida. Aos 25, Reginaldo chuta de fora da área e vira o placar. Um golaço. Fortaleza 4 a 3. Delírio no estádio Presidente Vargas. Mas a reação não para por aí. Aos 38 minutos, Clodoaldo sofre pênalti. Simval cobra e marca o quinto gol tricolor. Tchau. Tchau.